E nós voltamos do Davos Supermercado para mostrar mais promoção para você. Este nós estamos gravando aqui no Itaim Paulista, é enorme, olha. Os corredores são amplos. São quantos na rede? Cinco lojas. São cinco lojas no total para você comprar tudo que tem direito às melhores marcas. E o que é importante, eles estão sempre se preocupando com o cliente, né? Exatamente. Por quê? Para que você tenha confiança na hora de comprar. Tem a parte de pertences para feijoada, aí dá até vontade, né? De já levar tudo, já fazer uma feijoada gostosa aqui a parte dos frios. Uma delícia também, olha. O pessoal já está aí comprando, vendo e dá gosto mesmo de você chegar e olhar tudo o que eles têm. Vamos passar preço aqui para você nesta linguiça Guanabara Sadia. Quanto está custando? R$2,09 o pacotinho de 500 gramas. O pacote com 500 gramas, R$2,09. Agora tem mais opção também. A tipo calabresa? Defumada. Estamos vendendo a R$3,58. R$0,99 o quilo. Quanto tem? O quilo? Isso. Olha, está bom o preço de vocês, hein? Olha a variedade. Tem tudo. Tudo das melhores marcas que você possa imaginar. Salsicha Granel, por exemplo. Sadia também. Quanto está saindo? R$1,99 o quilo. O quilo. E vamos olhando. Olha a parte de frios. Que coisa gostosa. Hum, peito de peru. Olha que coisa boa. Quanto custa? A gente está vendendo a R$7,99 o quilo. O quilo também. Está empateadinho do jeito que você está vendo. Ah, é muito bom. Vai fazendo um tour. Enquanto isso, eu vou passando o horário de funcionamento, das 8h até as 9h30, na Avenida Marechal Tito, 3333 do Itaim, Paulista, que tem estacionamento para mais de mil carros, que é aqui onde nós estamos gravando. E tem outros também. Na Vila Industrial, tem na Cidade Líder, em São Miguel, Paulista, né? E Guaianazes. O telefone 6137. 1722. E o outro? 216-2322. Quem conhece sempre volta. Então vem, dá voz ao supermercado.